Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. A Ana por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu já venho trazendo para vocês aqui alguns paninhos de prato que eu fiz, ó. Fiz nove paninhos aqui daqueles que eu tinha separado. Eu ia fazer dez, né? Depois que eu vi que eu deixei uma aqui, ó, aqui no balcãozinho, deixei uma na mesinha aqui, e fiz os nove, né? Mas tá bom. Eu vou mostrar para vocês os que eu fiz agora, né? Hoje, né? Durante o dia. Eu folguei sábado e domingo aqui, né? Nos crochês, porque sábado eu tive um casamento pra ir e domingo meu filho tinha o aniversário. E aí, eu não consegui fazer crochê no fim de semana. Mas hoje eu voltei com tudo. E na segunda-feira, gente, só não abri a lojinha, por quê? Porque aqui tava fechado o garoando, aí eu resolvi não abrir o portão, né? Mas eu fiz venda mesmo assim. Graças a Deus aí, chegou uma prima minha e levou um tapete e um porta-papel higiênico. Aquele amarelinho, né? Que ficou aqui um bom tempo, parado aqui pra venda e graças a Deus ele saiu. Então, gente, hoje o dia foi produtivo, tanto nos crochês, né? E também foi bom aí, porque saiu venda mesmo sem abrir o portão, né? E amanhã, já vi a previsão que vai sair só amanhã, que eu tô gravando pra vocês aqui na segunda-noite, né? E amanhã é terça-feira, então amanhã eu quero abrir bem cedinho aqui, né? O sol saindo, eu quero abrir bem cedinho e já fazer a divulgação das coisas aqui pro pessoal vir, né? Ver, olhar. Não tem muita coisa, mas hoje, assim que eu finalizar esse vídeo aqui, né? Editar e postar pra vocês. Vou fazer aquele último paninho de prato ali e aí eu já vou colocar nos cabides, né? Vou tirar foto amanhã, que vai tá uma iluminação melhor. Vou tirar foto dos paninhos e colocar, postar pra venda, né? E aí eu vou já começar os paninhos, os tapetinhos de 20 pra encher a área aqui, né? Pra deixar bem cheia a área, porque eu só tenho tapetinho de 25, né, gente? Vocês viram aí? Aquelas cores que eu tenho, que é o rosa, o azul e o amarelinho, né? O outro amarelo que eu tinha, no meio tinha um detalhe imitando o girassol, aí eu vendi ele. Agora eu vou abrir, gente, aqui os paninhos pra mostrar pra vocês, ó, todas as estampas e as cores que eu utilizei, né? Pra fazer aqui os biquinhos, tá bom? Então, bora lá ver. Olha, gente, já abri todos os paninhos aqui pra mostrar pra vocês e já fiz também aqui o arremate, né? Da linha de polipropileno, ó. Já fiz aqui, né? Queimei todas as pontinhas. Olha só, gente, que gracinha que ficou esse paninho aqui, ó. Tá meio escuro aqui pra vocês, mas eu acho que dá pra ver. Eu utilizei aqui o marrom café e utilizei também aqui o café com leite, ó. Tá parecendo um dourado, né? Olha só que gracinha que ficou. Já vou colocando aqui do lado, vamos ver aqui como é que fica, né? Olha só, gente, esse outro aqui também eu fiz na mesma tonalidade, né? E a mesma combinação de cores, combinando com a cestinha marrom. Aí fiz aqui também, ó, o paninho verde, né? Que tem uns detalhes verdes. Coloquei o verdinho que eu tinha. Olha que gracinha. Fiz aqui também esse verde com vermelho, né? Eu não tinha aquele verde bandeira mais grossinho, eu tinha só um fininho, que ele é bem ruim de trabalhar, gente. Ele é bem fininho. Aí eu utilizei só no final pra fazer o vermelho com verde, combinando com a cor de Natal. Aí, olha só, o vermelho com verde aqui ficou bem bonitinho, né? Aí fiz aqui da corujinha também, todo no verde, né? Esse aqui eu já não utilizei duas cores, ficou bem bonito. Pra vocês verem que vocês podem estar utilizando a linha que vocês têm, né? Olha só, gente, esse roxinho aqui, ó, maravilhoso. Tá um pouco escuro aqui, ó, tá vendo? Mas tá bem bonito. E aí eu achei que combinou com azul, tá vendo? Com a tigelinha azul, por isso que eu coloquei. Eu não tinha o roxo, né? Eu não tinha o azul, né? Aí eu coloquei essa cor. Aí esses aqui, né, eu já fiz três combinando com as cores do Natal, verde e vermelho. Aí eu utilizei aqui o verde e vermelho, combinando aqui com o vestidinho da bonequinha, né? Olha só que lindinho que ficou, gente. Uma gracinha, né? Aí fiz um, fiz o segundo aqui, combinando também, ó. Deixa eu colocar até pra cima aqui pra vocês verem. Olha que bonitinho que ele fica. Olha só, gente. Bem lindinho. E fiz aqui o último, né, da bonequinha aqui, ó. Tá vendo? Então, no total, fiz nove panos, né? Eu ia fazer dez, mas tá ótimo, né? Já fiz os nove. Pelo menos, né, tá ok produzir aqui os nove. E falta só um pra dar continuidade aqui. Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui o que me ressonha ainda aqui na arara, né? Os tapetinhos e os panos de prato. Então, gente, ó. Me sobrou esses dois paninhos aqui, ó. Pra fazer o biquinho. E me sobrou esse outro aqui, né? Que eu já tinha separado. Então, aqui já tenho três. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui na arara os paninhos que eu tenho pra fazer o barradinho. Olha, gente. Na arara aqui, eu tenho esses aqui, ó. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui tem sete com mais três lá. Sete, oito, nove, dez, né? Então, eu tenho dez paninhas aí pra produzir. E aqui são os docinhos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto de mostrar, porque se você quiser colocar aí na sua casa também, você vai fazer venda, né? O importante é a gente fazer a venda, né? E agora, gente, vou mostrar lá atrás os tapetinhos. E esse daqui, gente, é a passadeira, ó. Tenho que começar a divulgar ela. Até esqueci de divulgar ela. Parei de divulgar. Por isso que ela não saiu, mas vou estar divulgando novamente, ó. Aí, gente, me restou esse tapetinho azul aqui, né? Que tô divulgando ele. Aí, ficou esse amarelinho, que também tá do lado ao contrário aqui, né? Coloquei. Olha o amarelinho. E ficou aqui. Aqui, ó. O outro tava aqui. É que ela decidiu levar o outro. Achei que ela tinha levado esse, que era imitando o girassol. Mas foi o outro que ela levou, que ela gostou. E aqui tá aquele rosinha lá, né? Que tô divulgando. Então, são três, tá vendo? Três tapetinhos. E um jogo de banheiro de duas peças. Ó, tampinha do vaso. E o tapetinho. Então, a arara tá assim, ó. Dessa forma aqui, né? Pouca coisa mesmo. Por isso que eu tenho que correr aqui pra produzir. Porque tem gente pedindo jogo de banheiro. E também jogo de cozinha, tapetinho, parzinho, né? Porque as clientes estão vindo pagar e já vêm olhar o que tem de novidade. Né? Por isso que tem que tá fazendo, correndo aí pra fazer. E eu tenho encomenda também, né? Aí eu tenho que fazer antes do Natal algumas encomendas. Mas não são muitas. Dá pra ir fazendo durante a semana. E produzir os paninhos pra montar os kits, né? E tá assim, gente. Ó, os paninhos lá na frente. Os tapetinhos aqui. E aqui eu pretendo encher a arara de tapete essa semana. Né? Quero aí focar na produção. Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva aí no canal. E comenta se você está produzindo aí paninho de prato pra vender final de ano, de Natal. Né? Eu tava querendo comprar as estampas de Natal. Só que eu acho que já tá muito em cima pra fazer, né? E vamos ver aí. Se der tempo, eu compro pelo menos uns 10 paninhos. Mas eu já vou fazendo aqui o que tiver verde com vermelho. Eu já vou colocando as cores natalina pra vender, né? Porque se não for só de Natal e tiver estampa vermelha e verde ou com amarelo, vende o ano inteiro, né, gente? E com desenho de Natal, geralmente, muita gente quer só final do ano mesmo, né? Só no Natal. Aí, eu quero comprar mais paninhos aí. Eu venho gravando pra vocês, tá bom? Então, gente. Foi esse o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like, deixa um coração aí se você assistiu até o final. Ou deixa um comentário aí que eu vou amar responder o seu comentário. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti